Eu respondo é só, oi, eu tenho que me dar um dia Toda vez que você me disser, oi, eu respondo é só, oi Quando eu pego e me canto de amor Se um dia você me chamar, conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por ele É esse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, não sou eu estar aqui Toda vez que você me disser, oi, eu respondo é só, oi Toda vez que você me disser, oi, eu respondo é só, oi Quando eu pego e me canto de amor Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder é só, oi Quando eu pego e me canto de amor